Quem pensa e enriquece? Napoleão Rio Como preparar um sumário ou dossiê? Esse sumário deve ser preparado com o mesmo cuidado com que o advogado prepara a petição de um caso a ser julgado no tribunal. A não ser que o candidato tenha experiência no preparo dos sumários, deve ser consultado um perito e seus serviços requisitados para tal propósito. Comerciantes de sucesso empregam homens e mulheres que compreendem a arte e a psicologia da propaganda para apresentar os méritos do seu produto. Quem tiver serviço pessoal a oferecer, deve fazer o mesmo. Os dados seguintes devem aparecer no sumário. 1. Educação Declare em poucas linhas, mas com segurança, a instrução que teve e quais as matérias em que se especializou na escola, dando as razões da especialização. 2. Experiência Se você teve alguma experiência em cargos similares que procura, descreva-as, declarando nomes e endereços dos empregadores anteriores. Asegureze de estar salientando qualquer experiência especial que possa ter tido e que o capacitaria a ocupar o cargo que deseja. 3. Referências Todas as firmas comerciais, praticamente, desejam saber tudo sobre resultados anteriores, antecedentes, etc., dos empregados em perspectiva, que procuram cargos de responsabilidade. Acrescente ao sumário breves fotocópias de cartas de A. Empregadores anteriores B. Antigos professores C. Pessoas proeminentes, cujo julgamento mereça confiança. 4. Uma fotografia. Coloque junto ao sumário uma fotografia sua, recente e não enquadra. 5. Candideite-se a um cargo específico. Evite solicitar um cargo, sem descrever exatamente o cargo determinado que deseja. Nunca solicite, apenas, um cargo. Isso indica falta de aptidões especializadas. 6. Declare suas aptidões para o cargo, dê todos os pormenores quanto à razão que acredita capacitá-lo para o cargo que procura. Esse é o pormenor mais importante da sua solicitação. Determinam, mais do que qualquer outra coisa, a consideração que irá receber. 7. Ofereça-se para um período de prova. Isso pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência demonstrou que raramente falha para conquistar, ao menos, uma tentativa. Se estiver certo de suas aptidões, uma prova é tudo de que precisa. Além disso, a oferta indica que você tem confiança em sua capacidade de ocupar o cargo que procura. É muito convincente. Deixe bem claro que sua oferta se baseia em A. Sua confiança na capacidade que tem de ocupar o cargo. B. Sua confiança na resolução do empregador em perspectiva, de empregá-lo após um período de prova. C. Sua determinação de conquistar o cargo. 8. Conhecimento dos negócios de seu empregador em perspectiva, antes. De candidatar-se a um emprego, pesquise bastante a respeito do tipo de negócios, para familiarizar-se com eles e indicar, no sumário, o conhecimento adquirido nesse campo. Isso impressionará bem, pois mostrará que você tem imaginação e interesse real no cargo que deseja. Lembre-se de que não é o advogado que melhor conhece as leis, mas o que melhor prepara o caso que vence. Se seu caso for bem preparado e apresentado, a vitória será mais do que metade ganha logo no início. Não tenha medo de se estender demais no dossiê. Os empregadores têm o mesmo interesse em adquirir os serviços de candidatos capazes do que você em conseguir o emprego. Na verdade, o sucesso de muitos empregadores de êxito é grandemente devido à sua habilidade em escolher representantes capazes. Eles querem todos os dados possíveis. Lembre-se de mais uma coisa, capricho no preparo do dossiê mostrará ser. Você pessoa esmerada. Tive oportunidade de ajudar no preparo de dossiês de clientes, que eram tão notáveis e fora do comum, que resultaram no emprego do candidato, sem entrevista pessoal. Ao completar o dossiê, mande encaderná-lo com capricho e escreva, à mão ou à máquina, o seguinte. Dossiê das aptidões de Robert K. Smith Candidato ao cargo De secretário particular Do presidente Da Blank Company, Inc. Mude os nomes cada vez que mostrar o dossiê. Esse toque pessoal chama a atenção, com toda a certeza. Mande datilografar ou imprimir o dossiê no papel mais fino que puder obter, encadernado em papel pesado, próprio para isso, mudando a capa e o nome da firma a ser inserido, se for mostrá-lo a mais de uma companhia. Sua fotografia deve ser colada a uma das páginas do dossiê. Siga essas instruções ao pé da letra, melhorando-as sempre que sua imaginação o sugerir. Vendedores de êxito vestem-se com esmero. Compreendem que a primeira impressão é duradoura. Seu dossiê é seu vendedor. Dê-lhe boas roupas, para que faça um contraste com qualquer coisa que o empregador em perspectiva tenha visto, como solicitação de cargo. Se vale a pena ter o cargo que você deseja, vale a pena, também, tentar consegui-lo. Além do que, se você conseguir se impor ao empregador de maneira que o impressione com sua personalidade, receberá, provavelmente, mais dinheiro por seus serviços, desde o começo, do que receberia se tivesse solicitado o emprego da maneira convencional, costumeira. Se você procura emprego através de uma agência de propaganda ou de colocações, mande o agente usar cópias do dossiê ao oferecer seus serviços. Isso o ajudará a ganhar a preferência, tanto do agente, como dos empregadores em perspectiva. E aí Obrigado.